Ei, deixa eu continuar essa história. O Homem que Queria Laçar Deus, parte 2 Conto Popular Brasileiro, por Clarissa Portugal Olha o gato, gato a quatro vintens O homem saiu correndo. É o que menino, você está vendendo um gato? Sim, 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 um gato a quatro vintens. Ele na hora deu o saquinho com as quatro moedinhas e levou o gato embora. E ficou pensando, será que meu compadre vai gostar desse gato? Naquele dia, ele estava hospedado na casa de um velho amigo seu que também era comerciante porque afinal demorava muito para fazer a viagem e para voltar de noite não valia a pena. Então ele voltou lá para a casa do amigo dele que estava hospedado e o amigo olhou o gato e falou Ora, você comprou um gato? Meu amigo, deixa eu te falar Você sabe que eu tenho uma loja e a minha loja está com uma infestação horrorosa de ratos. Você se importa em deixar um pouquinho o seu gato esta noite, esta noite apenas já que você já vai dormir aqui na loja para ele caçar os ratos? Esses ratos têm me dado um prejuízo só. Mas se o gato puder resolver, vai ser tão bom. O amigo pensou É porque esse gato não é meu e se acontecer alguma coisa com ele e se tiver uma ratazana enorme e o amigo dele disse Não, 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 preocupa não Se der qualquer problema eu mesmo resolvo eu juro por tudo Mas por favor permita que esse gato fique na minha loja esta noite Por favor, eu lhe peço Está bem O gato então ficou na loja E o compadre rico passou a noite inteira preocupado, ansioso Ai meu Deus E se alguma coisa acontecer com esse gato? Na manhã seguinte a loja estava assim que era cheio de rato morto O dono da loja não quis de outro jeito se não ficar com o gato E falou Oh meu amigo Deixa o gato aqui Esses ratos são um prejuízo só Mas olha o tanto que ele cuidou Deixa o gato aqui E o amigo falou Eu não posso Eu não posso te dar esse gato Esse gato eu comprei com quatro vintens que são do meu compadre que é pobre e tem uma família enorme Eu não posso Eu não posso Ora meu amigo Por favor Eu troco por três galinhas Vai Três galinhas são muito mais interessantes Bota um ovo E depois se você quiser ainda dar uma galinhada Vai Troca comigo O compadre rico pensou É Realmente Talvez seja mais interessante Três galinhas Está bem Troca feita Então ele juntou as três galinhas na sua carroça E foi indo de volta para a sua casa No meio do caminho ele já estava matutando uma desculpa para dizer para o amigo Bom Eu posso dizer que eu comprei as galinhas de quatro vintens Será? Será que ele vai acreditar? Ai meu Deus No meio do caminho a sua carroça deu um problema E então ele viu lá longe uma casinha Ah Que bom a fazenda Vou pedir ajuda ali E saiu assim abanando o paninho Oh De casa Alguém me ajuda Alguém me ajuda Claro Vamos ajudar Aconteceu alguma coisa com a sua carroça Foi Aconteceu com a minha carroça Mas vocês podem ajudar? Claro Ajudamos agora E então eles viram as três galinhas O dono da fazenda logo falou Ô meu amigo Você não quer me dar as três galinhas? E o homem Dá eu não posso não Deixa eu te falar Essas três galinhas eu troquei por um gato E o gato eu comprei com quatro centavos Quatro vintens Que eram do meu cumpade Meu cumpade ele é muito pobre Tem uma família enorme Eu não posso te dar essas galinhas Então você não dá Mas você troca Eu tenho um monte de peru aqui na minha fazenda Eu te troco essas três galinhas por seis perus É porque você sabe Eu tenho um galo Mas eu não tenho galinha nenhuma A minha última morreu Coitada E essas galinhas iam ser perfeitas Eu te dou seis perus Que tal? Tá bem Seis perus é melhor, né? É mais Talvez o meu cumpade fique mais feliz Tá bem Eu faço a troca Ele então seguiu o seu caminho na sua carroça E no meio do caminho matutando Ai, como é que eu vou explicar isso agora? Seis perus por quatro vintens Será que o meu amigo vai entender? Será que o cumpade vai compreender? Ai, meu Deus que coisa Mas então A carroça deu problema de novo E ele viu ali adiante uma fazenda e começou a chamar Ô de casa Ô de casa Quem pode me ajudar Minha carroça deu problema Logo apareceram e falaram Claro, a gente ajuda O que aconteceu? É na carroça? Venha cá E então viram Os seis perus Ah, o dono da fazenda logo disse Você não quer me dar esses seis perus, não? Eu estou muito precisando E o homem disse Ora, os seis perus eu não posso dar, não De jeito nenhum É que vocês sabem Eu troquei esses seis perus porque antes eu tinha três galinhas Troquei Antes das galinhas eu tinha um gato que foi pelo que eu troquei E o gato eu comprei quatro vintens E os quatro vintens são de um cumpade meu que mora lá na minha cidade ele não tem um tostão ele tem uma família grande Eu não posso te dar os perus Hum, me dá se não pode mas você pode trocar Eu tenho aqui várias ovelhas Mas deixa eu te falar Você sabe que o fim do ano está chegando as festividades estão aí e eu não tenho onde de encontrar peru para as festas Você me der os perus eu te dou umas ovelhas Troca feita? Ah, está bem Troca feita Então ele levou consigo seis ovelhas e seguiu o seu caminho na sua carroça Ele já estava preocupado Ai meu Deus Como é que eu vou explicar isso para o meu cumpade? Meu Deus do céu Quatro vintens em seis ovelhas? Oh meu Deus! Mas então o que aconteceu? De novo a carroça deu problema Então ele viu lá adiante uma fazenda E ele começou a abanar Oh de casa Oh de casa Quem pode me ajudar? E lá de dentro Claro a gente te ajuda Foi problema na carroça? Pois bem É que a gente te ajuda E o dono viu as ovelhas E disse então para o homem Você não quer me dar essas ovelhas? Ah não Dá eu não posso não Você vê Essas ovelhas eu troquei antes porque eu tinha seis perus Os perus antes eu troquei por três galinhas E aquelas três galinhas eu tinha trocado por um gato O gato eu comprei com quatro vintens que são do meu cumpade lá da minha cidade que ele tem uma família grande e é muito pobre Então eu não posso te dar essas ovelhas Hum Dá você não pode mas você pode trocar Você vê eu estou aqui eu trabalho também com lã e eu queria muito essas ovelhas para poder tosar e ter as lãs A minha última ovelha morreu coitada Então essas seis ovelhas aqui seriam perfeitas Em troca eu te dou vacas Eu tenho um monte de vaca aí Eu te dou Pode levar Ai meu Deus vacas Tá bom Tá bem Eu levo as vacas comigo Então juntou as vacas na sua carroça e foi-se embora Meu Deus que ele já não se aguentava em cima Esse tanto de bicho vindo comigo essas seis vacas como é que eu vou explicar para o meu cumpade Ai meu Deus E mais uma vez a carroça deu problema Então ele chegou e viu lá na frente uma fazenda Ou de casa Ou de casa Alguém pode me ajudar E lá de dentro É claro meu amigo que aconteceu o problema na carroça Então o dono da fazenda viu as vacas Você não quer me dar essas vacas? Ô meu amigo Eu não posso te dar essas vacas Essas vacas eu troquei por seis ovelhas que eu tinha antes E as seis ovelhas eu tinha trocado por seis perus Os perus eu tinha trocado por três galinhas E as três galinhas eu troquei por um gato O gato eu comprei com quatro vintens que são do meu cumpade que mora lá na minha cidade Ele tem uma família grande e não tem um vinten Então não Eu não posso te dar essas vacas Dá você não pode mas você pode trocar não é? Faz assim Eu faço o melhor Eu compro Você sabe Eu tenho um touro Mas as minhas vacas todas morreram E se eu tiver essas seis vacas aqui que você tem Ah, minha fazenda volta E eu te dou Eu te dou Em troca dessas vacas Eu pago por essas seis vacas seis barris de ouro Então Trato feito Ai meu Deus Está bem Eu levo o ouro E também Levou Põe uma carroça nova Que ele já Não estava aguentando Essa carroça Tanto problema No meio do caminho Então Foi indo Se você Viu uma peleja só Que nem o cumpade Fica ligado no canal Dá o seu like Compartilha E se inscreve Lembra também De deixar o seu comentário E entrar no Instagram E no Facebook Os dois Barra Clarissa Portugal Oficial Tem o link Aqui na descrição Eu sou a Clarissa De Portugal Contadora de histórias